Meus amigos e minhas amigas, o número de casos de racismo aumentam a cada dia no Brasil. É preciso dar um basta a tudo isso. Os poderes e a sociedade não podem mais fechar os olhos diante de tamanha crueldade e desumanidade. Todos têm a sua responsabilidade. Vou dar alguns exemplos. No Rio Grande do Sul, uma reunião de professores que debatiam como combater o racismo em sala de aula foi invadida. E ali foram atacados com injúrias racistas. Em São Paulo, uma jovem de 19 anos foi morta pelas costas no dia do seu aniversário. No mesmo estado, um jovem negro foi chamado de lixo, só porque ele era um empregador por aplicativo e estava ali fazendo seu trabalho naquele condomínio. Tem mais. Recentemente, uma juíza no Paganá afirmou em decisão judicial que o réu seguramente integra um grupo criminoso em razão da sua raça. Como presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, não dá, não dá para não reagir e gente tanta agressão. Apresentei requerimentos solicitando ao Conselho Nacional de Justiça esclarecimentos e providências sobre esse fato acontecido no Paganá. Assinei também, com outros senadores e senadoras, requerimentos com esse mesmo teor. O Congresso Nacional tem que debater e pautar projetos que combatam o racismo e a discriminação. O PLS 787 de 2015, de minha autoria, prevê o agravamento da pena quando o crime for motivado por discriminação ou preconceito de raça. O relator é o senador Rodrigo Pacheco. Estou apresentando também um projeto de lei que equipara a pena de injúria racial à pena de crime de racismo, conforme diz a Lei Federal 7.716 de 1989, logo após a Constituinte. Nós somos Constituinte, eu, Caó, Benedito e Edmilson. Enfim, essa é a chamada Lei Caó. Fui relator dessa lei. O crime de racismo é inafensável, é imprescritível. Eu vou além, tenho dois projetos também que tratam dessa questão. São eles, o PL 2179, 2020, que combate as subnotificações da população negra, que está em pauta para ser votado. O PL 3.603, 2020, garante a testagem para o Covid-19 nos locais de trabalho. Reivindicação de todos os trabalhadores. Está em pauta também para ser votado. Quero saudar o trabalho brilhante da senadora Daniela Ribeiro, que conseguiu colocar na pauta e assumiu essa relatoria. Precisamos implantar o Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288, de 20 de julho de 2010. É a maior norma orientadora para a proteção da igualdade racial para combater o racismo. Tem que ser efetivado, não é só porque consta na lei. O desenvolvimento social, político e crescimento de uma economia sustentável, terá que passar pelo combate ao racismo no nosso país. Martin Luther King nos ensinou a ter sonhos e a acreditar na vida, na esperança, na paz, na liberdade, na democracia, na solidariedade entre brancos, negros, índios, ciganos. Nos ensinou a buscar um mundo onde os filhos sejam julgados pelos seus atos e não pela cor da sua pele. Onde todos sejam irmãos. Que numa pátria livre a gente não tenha nenhum tipo de racismo, nenhum tipo de preconceito. Oxalá, assim seja.